Ah, o cara deu dois tiros em mim, eu acertei um, deu muito. Ah, é. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Call of Warzone 2. E, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma classe atualizada da TAC-V que tá meta, tá muito forte, principalmente pra um mapa de Ashka Island, né? Que é a nova Rebirth, como muita gente chama. Vocês sabem que na Season 2 chegou aí esse mapa de ressurgência e muitas alterações nas armas, né? Nerfs e buffs de um modo já. A TAC-V foi uma das armas afetadas, mas essa classe atualizada que eu vou mostrar pra vocês contorna esse nerf que ela sofreu. Então, basicamente, com esse loadout, essa TAC-V tá amassando demais. Você pode jogar com ela tranquilamente dentro desse mapa de ressurgência, tá? E também até mesmo em Almazra, mas saiba, longas distâncias, a TAC-V já fica um pouquinho mais complicada pelo fato de ser difícil de controlar o recuo e também por esse nerf no alcance de dano, beleza? Então, eu vou te mostrar agora tudo isso atualizado. Se você é novo, cara, se inscreve no canal. Sua inscrição aqui ajuda demais, fortalece muito o nosso trabalho, de verdade. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o likezão já, bota o like aí que você ajuda bastante, beleza? Então, vamos aqui, ó. Nossa TAC-V já tá no ponto, só esperando pra eu mostrar pra vocês. Galera, o que que aconteceu? A TAC-V, ela foi uma das armas diretamente nerfadas, afetadas por esses nerfs, né? E assim, no Warzone 1, pra vocês entenderem, sempre quando saiam os patch notes, que eram as informações dos nerfs, eles já diziam em números. Por exemplo, uma arma foi nerfada em dano na cabeça em 10%, 5%, mais ou menos isso, sabe? No Warzone 2, basicamente, não veio tão detalhado assim. Eles só disseram que rolou um nerf no dano e, principalmente, no alcance de dano na arma. Ponto, foi basicamente isso, eles não disseram em números. E botando na prática, cara, a TAC-V, ela tá sendo perfeita pra esse mapa de Ashka Island. Sério, dentro das armas aí, ó, principalmente comparando com o Kastorv, Lashima 556, que são as outras duas assaltes, que são boas opções pra jogar, cara, a TAC-V tá destruindo demais. Ela ainda continua sendo um canhão muito forte, ela amassa os inimigos. Vocês vão ver em algumas gameplays, eu só recortei cenas específicas da TAC-V entrar em ação, pra vocês terem essa percepção de que ela ainda é muito poderosa. E se você gosta de TAC-V, cara, fica tranquilo. Dá pra você jogar com ela em Ashka Island aí tranquilamente, cara. Você vai destruir seus inimigos do jeito que você já fazia quando ela ainda não tinha sido nem tocada pelo game, tá? Então, vamos aqui, ó. O nosso loadout, a lente Chrono Mini Pro, tá? Excelente. Se você gosta de jogar sem lente, por exemplo, né? Você pode botar um laser pra puxar a mira mais rápido, tá bom? Porque a TAC-V, como uma das poucas armas, tem o aerosight, né? Essa mira de ferro muito boa. Muito boa mesmo de se jogar. O cano, não tem segredo, vocês já sabem de qual que é esse cano maior. E na boca, galera, é o seguinte. Aqui que nós vamos voltar pra um loadout que era um pouco mais antigo, que era focado em alcance de dano. Você pode colocar o saque em thread 40, tá? Pode continuar com ele ainda. Só que ele tem um pequeno nerf no alcance de dano. E assim, ela já foi nerfada no alcance de dano. Pela própria empresa. Se você coloca o saque em thread, você pode ter esse pequeno problema agravado, tá? Então, eu tô te recomendando voltar a utilizar o Supressor Talon 5. Se você não tem o Talon 5 liberado, que eu acho que ele libera com ataque M, algumas pessoas só tem o Polar Fire. Usem o Polar Fire. Porque ele dá justamente isso aqui, alcance de dano, tá, galera? E é o que nós vamos contornar essa mudança, né? Que o patch trouxe, tá bom? Não sei se ficou claro pra vocês entenderem, mas acho que vai ficar bem tranquilo. Quando vocês pegarem a arma pra jogar, vocês vão ver o quanto ela tá boa. E pra manter o controle de recuo, precisão 40, tá bom? E o carregador 50 projéries. Galera, é o seguinte. Também no patch note, eles fizeram questão de frisar um detalhe. Os ajustes finos agora vão ser mais importantes ainda. O que isso quer dizer? Eles já faziam muita diferença na sua arma. Quem acompanha o canal sabe aí, ó. Quando os ajustes finos começaram a ficar mais detalhados, o quanto melhorou a gameplay com as armas. As armas ficaram mais rápidas, mais ágeis, sem perder. Quando você melhora uma puxada de mira, não prejudica uma outra paradinha. É sempre assim, sempre esse equilíbrio. E agora eles estão focando mais ainda nisso. Um detalhe é que nos lases agora tá dando pra editar, tá? Então, a gente já consegue ver um detalhe prático aí dessa mudança. Na lente, gente, aqui, ó, pra longe, menos 2.25. Aqui, pra apontar a mira, menos 1.94. Esse aqui é o loadout mais atualizado possível, com os ajustes mais atuais possíveis também da ataque V pra vocês, tá? Aqui, ó, no cano, vamos fazer o seguinte. O alcance de dano, mais 0.17, tá certo? Você que já tem seu ataque V aí, principalmente quem acompanha o canal, só atualiza o seu loadout que vai ficar tranquilo, tá bom? Então, firmeza de recuo, firmeza no recuo, né? Você vai pra mais 0.37, cara. Essa arma é um canhão muito boa, muito boa mesmo. Era uma das minhas grandes preocupações quando eu vi nerfar. Porque assim que saiu a ideia do mapa ressurgente, eu pensei, cara, ataque V vai destruir. E aí eu sabia que ela ia tomar um nerf, cara. Mas ainda bem, eu até, de certa forma, fiquei feliz. Ela não foi tão nerfada assim. Então, vale a pena demais com esse novo loadout jogar com ela. Aqui, ó, no caso, na boca, no Talon 5, você vai colocar pra velocidade de projés mais 0.74, beleza? E aqui, nessa parte, na vertical, você vai pra velocidade de ponta da mira, mais 0, é menos 0.9, tá bom? Esse jeito aqui, ó, fica excelente. E aqui, aquele acoplamento precisão 40, que eu já mostrei pra vocês, que é um acoplamento que ajuda demais o controlador recuo. Então, se você joga o de cefador a 56, por exemplo, cara, dá uma atenção pra esse acoplamento aqui. Melhora muito o controle de recuo visual e o controle de recuo da arma também, tá? Tanto na horizontal, quanto na vertical, tá bom? E aqui, ó, pressão de tiro livre, mais 0.13. E aqui, no movimento, velocidade de movimento durante o tiro livre, você vai descer aqui, ó, menos 0.46. Galera, esse daqui é o ajuste mais atualizado do ataque V. Cara, joga com ela, experimenta e comenta aqui embaixo o que você achou. Bom, garanto que essa arma aqui vai dar super conta do recado. É uma arma poderosíssima, muito, muito forte. Só tem um porém, né? Ela é um pouquinho difícil controlar o recuo, mas, cara, pratica. Confia na cara que ela é muito boa e muito forte ainda. No decorrer da semana, vou trazendo várias armas pra vocês. E, assim, é uma prática comum do canal. Sempre quando tem mudança de siso, eu vou testando as armas e vou fazer um ranking das melhores assaltos, um ranking das melhores SMGs, das melhores pistolas, enfim. Um ranking mais, assim, específico por categorias, que aí ajuda bastante a escolher qual arma se adapta ao seu estilo de jogo, tá bom? É isso, meus queridos. Fica uma gameplayzinha, algumas cenas pra vocês verem ela amassando e o quanto ainda vale super a pena. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Ah, o cara deu dois tiros em mim. Eu acertei um. Meu moleque, tá remobilizando. Tudo bem. Ah, é. Não, mas viu? Ela é... Deixa eu ver. Esse é pior. É isso. 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 Eles buffaram a SO-14, inclusive, e montaram a cabeça do Spire. Eu tô daí, bluffs. Ó, derrubei o... Não vejo nada. Ah. Tem um lado, velho. O melhor força dessa arma. O enemy. O não. Quinto. Quintinho. Quintinho, cara. Sarno é muito ruim, velho. Ó. O inimigo descendo na A.O. Tem um cara ali, ó. Derrubei um. Metei um vídeo da TACV amanhã, foda-se. Essa arma tá roubada pra cacete ainda, velho. Esse nerf dela foi nem o final, né? Soldado inimigo chegando. Cês já sabem? Ai de suprimentos, isso aqui. O меня tem que ir. Oxi. Ah, mas eu tenho um, né? interestingly de tudo. Tá comigo aqui. Tá, cê. Granada de fogo. Cego o bata. Vão. Matei o cara ali